E aí Ele é presidente Juscelino Kubitschek Esse foi o presidente pessoal da fundação de Brasília Ele que estava no poder na época Nos anos 60 O presidente era ele O presidente Juscelino Kubitschek Ele faleceu em um trágico acidente Na rodovia Via Dutra Curiosidades pessoal Estamos cruzando aqui a Brigadeiro Faria Lima Matilha Inocente Próxima via aqui a Rodomiro Amazonas Estão conhecendo aí a Avenida Juscelino Kubitschek Inicia lá na Marginal ali no shopping JK Iguatemi O vídeo anterior aí Aí sim O início dela, vocês vão ver lá Eu vou colocar O vídeo na descrição aí em cima Para vocês verem Aí vocês Possam olhar lá O shopping já está cá Eu passei, né Deu uma circunferência pelo shopping Lá, né Filmei a Na rua Funchal E a A rua Beira Rio Fiz a volta pelo shopping, né Pela Marginal ali A próxima aí A Bandeira Paulista Conheço muitas ruas aqui em São Paulo Que só nem uso o GPS Eu estou Lembrando Eu estou filmando Eu não uso o GPS não Beleza, pessoal? Estou usando, né Estou pequenininho Estou usando a ferocidade Conheço bastante A doutora Renato Paes de Barros Ela inicia, pessoal Não sei se eu como conheço bem Ela inicia lá na 29 de julho E encerra na 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 Um vídeo agora Um dos vídeos próximos agora A tiragem que eu postei Na Eduardo de Souza Aranha Isso Doutor Eduardo de Souza Aranha Tá Ela Está a Juscelina aqui O início dela Em numeração, né E termina lá embaixo Na Marginal Pinheiros, né Ao lado do shopping JK e Guatemi Isso aí, pessoal Há um prédio aí, ó Sendo construído, né Vamos ver nos vídeos futuros Como ele vai ficar, né Hoje, 17 de abril de 2022 Beleza? 16 horas e 32 minutos 20 graus Tá? Aqui é a Santa Mara Muito obrigado por assistir Pessoal, abraços Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau